Olha o monumento inaugurado nesta quinta-feira, dia 10, na Piazza, município em Nápoles, Itália, causou surpresa entre os moradores e turistas, intitulada Tussi na Coça Grande. Você é uma grande coisa. Em tradução literal, a estrutura apresenta o formato de pênis, com 18 metros de altura. Turistas intrigados se reuniram para fotografar a obra, que custou cerca de R$ 1,2 milhão e seria inaugurada durante um evento com a presença do prefeito de Nápoles, Gaitano Manfredi, percute no New York Post. O monumento foi criado pelo artista local, Gaitano Pesce, que faleceu há seis meses, em Nova Iorque, aos 83 anos. Pesce projetou essa instalação como interpretação estilizada do icônico personagem Puccinella, originário da comédia del arte no século XVII, uma forma popular de comédia de improviso italiana baseada em personagens comuns e que se tornou um símbolo de Nápoles. Acompanhando a estrutura, estão dois corações gigantes, perfurados por frechas e cupido. Segundo a conta do artista falecido no Instagram, a obra visa expressar gratidão pelos arredores, que inspiraram seu trabalho criativo e a energia das pessoas que ama. Entretanto, a recepção nas redes sociais não foi calorosa. Críticos expressaram sua desaprovação, afirmando que a peça é nojenta e não tem nada a ver com arte. Um deles comentou, como os napolitanos conseguem tolerar tal coisa, é um mistério, enquanto o outro comparou a obra a um vibrador gigante. Em defesa da instalação, Manfred afirmou à mídia local que, ao ver a obra, teve as mesmas reações que muitos, mas ressaltou que sua intenção é representar a relação entre Puccinella e os corações dos napolitanos. O prefeito acredita que a controvérsia gerada indica que a obra cumpriu seu objetivo e destacou Puccinella como um dos maiores artistas do mundo. Segundo o New York Post, a escultura permanecerá em exibição até 19 de dezembro.